Você sabe o que é ser um coffee influencer? Não, bom, é isso que nós vamos te contar agora. Ou melhor, quem vai contar é a professora, jornalista e coffee influencer, Laura Bluer, que está aqui com a gente. Laura, olha aí, já está no cafezinho, né? Data especial, não podia ser diferente. Seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Explica pra gente que história é essa, o que é ser um coffee influencer. Uma boa tarde. Boa tarde, Raí, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E dizer que ser uma coffee influencer é, na verdade, ser uma pessoa que propaga o amor pelo café. Ser uma militante do café, como já fui chamada. Uma pessoa que defende o café, que traz, como disse na reportagem, os benefícios, que traz também a necessidade do consumo moderado, porque tudo na vida é equilíbrio, né? É bom senso e fala de todas as conexões que o café proporciona. Porque eu sempre digo, né, Raí, que o café não é só uma bebida. Ele é uma instituição que nos conecta com outras pessoas. A gente senta na mesa de uma cafeteria, faz uma reunião, encontra amigos, é aquele momento de pausa agora no home office, né? Foi tão importante, tem sido tão importante, aquele momento de parada do café. Então, é alguém que propaga o café. E eu comecei isso de brincadeira há três anos, né? Eu sou uma professora universitária, jornalista e apaixonada por café. E há três anos atrás surgiu essa ideia de criar, então, uma plataforma chamada Café Combustível, que é hoje o meu site, as minhas redes sociais, onde não tem dia em que eu não coloque lá algum conteúdo. E, claro, hoje, especialmente, está tendo um dia em que é um overposting, né? Como a gente chama. Muita informação, né? Bom, você falou aí, você trouxe pra gente, Laura, alguns itens importantes do café na nossa vida. Pra você e pra comunidade do café combustível, o quão o café é fundamental na vida de cada um? É, o nome já diz, né? Combustível, né? Pra mim, o dia não começa se não tem um café, né? Eu não consigo começar a trabalhar, a organizar as ideias, se eu não tomei pelo menos uma xícara de um café com leite, de manhã com leite, bem forte. E depois, ao longo do dia, mais três a quatro xícaras de manhã. Eu vi aí na reportagem pessoas falando que tomam de manhã, né? E alguns falam que tomam mais da tarde. Eu tomo em todos os horários do dia. Evito tomar um pouco depois das seis da tarde, né? Hoje é uma exceção. Então, eu normalmente, quando dava aula, eu tomava muito café na sala dos professores, quando estava na graduação. Hoje não tanto, porque estou mais no pós, muita aula online. Então, a gente evita tomar tanto à noite. Não que me tire o sono, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma de consumir café. Alguns gostam mais do café com leite, né? Na Itália, por exemplo, que é um país onde se consome muito café. Os italianos tomam com leite só de manhã. À tarde, é só expresso ou ristreto, né? Que é o café mais puro. Então, cada país tem uma cultura, cada lugar tem uma cultura. Nós somos grandes bebedores de café, embora os Estados Unidos nos ganhem, né? Nós somos os maiores produtores, como falou aí na reportagem. E de cada três xícaras aí no mundo consumidas, uma é de café brasileiro. Nossa, que bacana, né? O Brasil tem um papel importante. Bom, o Rafael nos mostrou na matéria sobre o café que aí existem diversos tipos. Falar um pouco de café me parece que é um pouco como falar de vinho, né? Tem os apreciadores, tem todos os estudos, aroma, sabor. Você trabalha um pouco disso também nessas suas redes sociais, né? Vamos ver a degustação do café, qual que é bom, qual que não é. Qual que é o seu preferido? É, eu tenho vários preferidos. Mas o que eu posso dizer, assim, que nas nossas redes a gente procura trazer para as pessoas essa informação, esse conhecimento de que o café, assim como a cerveja e a bebida, nós temos, e o vinho, como você mencionaste, nós temos o café commodity, que é aquele café do supermercado, que nem sempre é um café de qualidade, embora as indústrias melhoraram muito. E nós temos os cafés gourmet, que já são um nível mais intermediário, e o café especial, que são cafés de pontuação mais alta, né? Conforme a classificação da BIC, que são grãos mais selecionados, que têm um controle maior, tanto no cultivo, quanto na torra e na moagem. E existem os métodos, né? O café é um processo aí, é desde o pé do café, né? Até a xícara, nós temos aí a questão do cultivo, a questão da torra, a questão do método de se preparar, até a água vai influenciar no sabor do café. Então, eu posso ter o café extraído numa máquina, eu posso ter o café numa prensa italiana, eu posso ter o café num filtro, né? Que está voltando muito o café, passadinho. Nós temos vários formatos de filtro, não vou fazer aqui comercial de nenhum, mas tem vários, inclusive que estão bem na moda hoje em dia, né? Que proporcionam pelo ângulo um café diferente, né? Um café onde o sabor vai ficar mais evidente. E existe o blend do café, assim como o café, assim como a gente tem no vinho, no café, e por isso não se recomenda açúcar, né? Essa é uma notícia que eu tenho que dizer, assim, que a gente deve evitar o açúcar no café. Por mais que eu também às vezes use, enfim, mas é que o café puro, a gente vai perceber quando for um café de qualidade, todo aquele blend, o achocolatado, o gosto da amêndoa, aquele retro gosto do café, ele vai aparecer mais se eu não adoçá-lo, né? Num bom café, obviamente. Agora tem o café solúvel, aquele pozinho que muita gente compra no mercado, né? Que é o mais barato, o pessoal tem mais acesso, e tem esses mais gourmet, né? Tem o grão, moído, tudo mais. Quem tá tomando o café solúvel, quem tá tomando o café lá moído, qual a diferença? É tão gritante, assim, os efeitos dele, o sabor e tudo mais? Olha, café tem que ser da forma como a pessoa gostar, né? É como a gente não tem uma receita de bolo em relação ao melhor café. É o café que a pessoa gosta. O próprio café solúvel, já houve uma evolução enorme dos cafés solúveis, e hoje a gente tem também cafés de boa qualidade dentro dos solúveis. Eu já até escrevi uma matéria sobre isso, né? O contra-ataque dos cafés solúveis. Então, assim, no supermercado, eu procuro olhar muito a validade do café. Quanto mais fresco o café estiver, melhor. Se conseguir comprar café em grão e moído na hora, é melhor ainda, porque daí eu vou ter um café muito mais salientado, sabores e aromas, né? Mas não existe uma regra. Quem pode comprar no supermercado, ok? Quem pode numa cafeteria e tem um café especial, também tá tudo certo. O importante é consumir café. Isso aí, o café é democrático, tem pra todo mundo, pra todo gosto. Professora Laura, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS. Seja sempre bem-vinda. Eu agradeço, um abraço pra todos vocês, pro Alexandre, meu aluno, que eu encontrei. Eu sei que tem dois alunos, dois alunos seus aqui na Ubra TV, o Alexandre Paz, que tá aqui com a gente na redação, e o Daniel Miranda, lá no nosso Twitter, também ex-aluno seu. Que bacana, né? Muito bom reencontrá-los e ver o sucesso de vocês. Legal, legal. Obrigada pelo espaço. Capaz. Aqui o espaço é todo seu. Muito obrigado por dividir esse conhecimento importante com a gente. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado.